Natal remete amigo oculto, solidariedade, esperança, força. Pensando nisso, a gente ficou pensando, o que fazer para a gente fortalecer os laços que nós temos e que a gente está tão distante, qual a forma que a gente tem de fazer que um grupo fique mais próximo ao outro? Pensando nisso, a gente pensou em organizar um amigo oculto. Mas como que a gente vai fazer um amigo oculto nesse cenário? A gente não vai encontrar, não tem como comprar presente. Está um cenário difícil para todo mundo, né? Várias cooperativas e associações ficaram fechadas durante um bom período, começou a retornar agora. Então a gente sabe que está difícil, está difícil para todo mundo, mas para nós catadores ainda costumamos dizer que a situação ainda está um pouco pior do que para as outras pessoas. Então a gente pensou em organizar um amigo oculto. Alguns lugares é amigo oculto, amigo secreto, enfim. Aí como a gente pensou em fazer isso? Até o dia, começando no dia 14, pelo esse WhatsApp do movimento que está aparecendo aí embaixo, a gente vai pedir que as associações e cooperativas se cadastrem, as pessoas mandem uma mensagem manifestando o interesse de participar desse amigo oculto, amigo secreto. Vai do dia 14 até o dia 18, escreve o nome da cooperativa e o Estado. A coordenação do movimento vai fazer um sorteio e vai voltar para essa pessoa qual é a base que ela tirou nesse amigo oculto. Aí fica pensando, mas ixi, como é que a gente vai fazer para comprar presente? Está tão difícil aí, às vezes a gente compra uma coisa até mais em conta, mas para apostar para outro Estado fica mais caro e tal. Então vamos fazer tudo diferente, já que é para fazer diferente, né? Então a gente vai trocar carinho, vamos trocar emoções e solidariedades. A cooperativa se manifestou interesse, eu sou da Assito, mando um WhatsApp para o Davi Davi. É o pessoal aqui da Assito que tem interesse em participar desse amigo oculto. Assito de Itabirito, Minas Gerais. O pessoal do movimento faz um sorteio, manda para a gente uma associação de catadores, exemplo, Assito de Chorocobê Soleste, que está aqui em Belo Horizonte. Como a gente vai fazer? Nós da Assito, nós catadores e catadoras, vamos fazer um vídeo, uma mensagem de Feliz Natal, um poema, uma música, para a gente enviar para essa outra associação ou cooperativa. Porque nesse momento que está tão difícil, talvez o que a gente mais precisa nesse momento seja de força e esperança para esse ano que vai iniciar. E sabe-se, Deus, como que vai ser o próximo ano, né? Então a gente vai trocar carinho, nada mais do que isso. Pode mandar áudio, fotos, vídeos, poesia, um poema. O que quiser, sinta-se à vontade para você tocar o coração das outras companheiras e companheiros. E sinta-se aberto também para você receber essa troca de carinho. Porque esse é uma forma de que todos podem participar, porque não vai envolver dinheiro e, com certeza, os benefícios que vai trazer para cada associação e para cada cooperativa, dinheiro nenhum vai pagar. Porque é uma coisa que vai vir do interior da associação e da cooperativa, do interior de cada catador e catadora. E talvez seja a mensagem ou a foto que o grupo está precisando para começar o ano que vai se iniciar, é crendo e com esperança que as coisas vão melhorar. Então é para esquentar um pouquinho o coração dos catadores e das catadoras, sabendo que está difícil, mas a gente não vai poder se encontrar, mas o outro catador e catadora que está lá na ponta está pensando naquele grupo que está lá, que o grupo não está sozinho. Então, assim, a gente espera muito que vocês participem, manifestam interesse. Vamos participar com a gente, vamos fazer essa troca, porque o ano vai encerrar, o ano não foi nada do que a gente planejou na virada do ano, foi totalmente diferente, nada ficou nem parecido com o que a gente esperava. Então vamos trocar esse carinho, vamos trocar esse afeto para a gente mostrar que a gente está com esperança que as coisas vão melhorar? Tchau. Tchau.